São estes os temas em destaque que o novo hospital de Lamego prepara-se para abrir portas 42 milhões de euros de investimento numa unidade que vai ter mesmo serviço de medicina interna. A extinção de empresa municipal deixa 26 pessoas no desemprego em Santa Combadão. Viseu volta a ter-se noite encantada para a passagem de ano. Câmara de Viseu continua a atualizar o registro de clubes esportivos. Diário da Estação Bem-vindos, este é o Diário da Estação. O futuro hospital de proximidade de Lamego vai mesmo ter serviço de medicina interna com 30 câmaras de internamento para doentes agudos e uma unidade de urgência básica qualificada. A garantia foi dada pelo secretário do Estado da Saúde, Manuel Teixeira, numa reunião que teve com o presidente da Autarquia de Lamego, Francisco Lopes. O secretário do Estado da Saúde assegurou ainda que o novo hospital será de referência para toda a área de influência do centro hospitalar de Trás-Montes e Alto Douro ao nível da cirurgia de ambulatório. Com investimento estimado em cerca de 42 milhões de euros, o hospital de proximidade de Lamego tem abertura marcada já para o próximo mês de janeiro. A extinção da empresa municipal Comba-Nima de Santa Comadão vai deixar desempregados 26 trabalhadores já a partir do dia 31 de dezembro. 11 poderão ser integrados no serviço dos camarários, informou o presidente da Autarquia. João Lourenço explicou à agência Lusa que a extinção da Comba-Nima Espaços Municipais foi aprovada para se fazer cumprir a lei, uma vez que não cumpria um dos critérios exigidos. A lei do setor empresarial do Estado determina a extinção, fusão ou internalização das empresas que não cumpram o conjunto de critérios. O Governo estima assim acabar com cerca de 200 empresas municipais, até final deste ano, metade das que existem atualmente. Quando houve um regime que é contestado pela Asociação Nacional dos Municípios Portugueses, as autarquias têm de demonstrar a necessidade de existência das empresas municipais e demonstrar o impacto que terão nas contas do município. O autarquia Santa Comba-Dão assegurou que está a tentar arranjar solução para todos os trabalhadores. A Câmara de Viseu continua a promover ao longo desta semana o conjunto de atividades culturais e lúdicas integradas nas comerações de mais uma quadra de Natal e Ano Novo. Viseu, a minha terra natal, volta a se oferecer principalmente animação de rua e música aos vizenses, com a realização de vários concertos a cargo de túneis e grupos corais de conselho. Quanto à passagem de ano, a Viseu Autarquia volta a promover a Noite Engadada, mas uma vez vai ser no campo de viriato onde haverá música e um espetáculo de pirotecnia para assim se assinalar a entrada em 2013. A Câmara de Viseu volta a lembrar os clubes desportivos do Conselho que é necessário fazerem-se registro nos serviços da autarquia para poderem continuar a receber os apoios financeiros. Segundo está previsto pela Lei de Base do Desporto e Atividade Física, é obrigatória a assinatura de contratos do Programa de Desenvolvimento Desportivo entre as autarquias e clubes, para qualquer apoio que seja financeiro, material, logístico ou mesmo patrocínio desportivo. É a continuidade ao processo, que foi iniciado em 2011, que atualiza o registro de clubes desportivos do Conselho de Viseu e que tem permitido uma maior agilidade de processos e também nas respostas da autarquia aos pedidos dos clubes. O registro deve ser feito até ao próximo dia 15 de janeiro. Quem não fizer ficará impedido de assinar qualquer contrato do programa e ficará assim sem receber qualquer tipo de apoio financeiro. O registro é apenas para clubes desportivos do Conselho de Viseu. Diário da Estação O registro é apenas para clubes desportivos do Conselho de Viseu. O registro é apenas para clubes desportivos do Conselho de Viseu. O registro é apenas para clubes desportivos do Conselho de Viseu. O registro é apenas para clubes desportivos do Conselho de Viseu. O registro é apenas para clubes desportivos do Conselho de Viseu. O registro é apenas para clubes desportivos do Conselho de Viseu. Obrigado.